Gota Adeus, meus amigos De bota na lua Ai meu Deus Agora, amor Você agora Gota na lua Gota na lua Gota na lua Caralho Meu Deus, fudeu Caralho Puta que pariu É bom demais Nossa, estou chorando aqui Ah 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 Ai meu coração Nossa Nossa Quando ele chega lá em cima Ele dá uma pausa Dário É Igual ele para aqui embaixo Ele para lá em cima Amei Amei Foi foda Estou foda Ai Nossa Nossa Tadinho Pés para cima Pés 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 E Até o ano Mesmo na lua Eles foram aqui Então É Nós vivemos aqui Em Miami É